Vou pegar essas duas, vou vir aqui para o sono E ó, aqui tem a parte da letra Então, para você entender melhor Vamos entender melhor aqui o sono Quando você chega, a parte que importa é isso aqui Aqui é a sua biblioteca de músicas que você já criou Então isso aqui vai estar vazio no primeiro momento Então, se você quer uma música com letra, você vai colocar a letra aqui Se você quiser uma música instrumental, você vai ligar essa chavinha Então vem aqui, botei a letra E aqui você vai colocar o estilo da música Não adianta você colocar assim, artista Faz uma música igual do Nickelback Não é muito assim que funciona É melhor você dar referência de estilo ou uma referência de mood De vibe que você quer aquela música Então eu vou colocar aqui, como eu estava na vibe do anos 70 Eu vou colocar aqui Classic Rock Você pode colocar um título também Rock 70 Brasil Coloquei aqui esse nome E aí, depois que você fez aqui Essas configurações básicas Você vai vir em Create Ele vai levar um tempinho E vai começar aqui a processar Ele vai criar Duas opções a partir desse comando que você deu E é super rápido Vamos dar uma ouvida então Nas ruas longas Que cortam a cidade Luzes leões Com convite sem idade Entre risos e canções A noite é um véu Mistério e magia Tudo acontece sob o céu Acheis Música e cor Absurdo, né? Absurdo o negócio Porra A música é muito bem elaborada Muito bem criada Com timbres muito legais De forma instantânea, né? E a gente pegou, poxa Uma letra totalmente genérica Que a gente criou aqui Com dois segundos no chat GPT Se você pegar uma letra sua Bem trabalhada De trazer pra cá Com certeza ele vai te dar referências mais legais Vamos ver a segunda versão Nas ruas longas Que cortam a cidade Luzes leões Piscam convite sem idade Entre risos e canções A noite é um véu Mistério e magia Tudo acontece sob o céu Música e cor Legal Deu pra... Isso aqui é o basicão do basicão Né? A gente chegou nesse resultado A partir disso aqui O que você pode fazer? Você pode fazer o download Pode fazer o download Dessa música Vai fazer o download Do áudio aqui Tá? Uma vez Com esse áudio Na mão Você começa A brincadeira Inteligência artificial Funciona assim Quanto mais habilidade Você tiver Mais coisa Você vai conseguir fazer Então no nível básico De repente Você vai conseguir fazer o que? Tirar a voz Original Dessa base aqui E colocar a sua voz Usar um programa de gravação E colocar a sua voz Pronto Já foi Você tem um pouco mais De habilidade Você vai conseguir extrair Instrumento por instrumento De repente Substituir alguns instrumentos Mudar alguns instrumentos Mascarar um pouco A característica artificial Beleza Se você já é um músico Com mais Experiência Se você é um produtor Com mais experiência Você já pode começar A utilizar isso aqui Como um ponto de referência Deixar a coisa Um pouco mais autoral Né? E eu sinceramente Já trabalhei Nos três níveis Depende muito Da proposta Daquilo que você Tá fazendo Eu acho Que se é um trabalho Mais artístico Você Humanizar E deixar mais autoral É mais legal Mas se for um trabalho Prático Uma coisa rápida Poxa É super Super interessante Você fazer De uma forma ágil Também Ó Lembra que eu falei O lance lá Do baixo Que o Eu criei uma linha Eu criei aquele instrumental Do baixo A partir de uma ideia O Suno tem uma função Aqui ó Que é pra você fazer Upload de áudio Aí o que que eu fiz Ó Eu peguei aqui Deixa eu achar aqui Ó Eu fiz o upload Tá vendo Uploaded Aqui ó Eu fiz o upload Dessa ideia aqui Que era uma ideia Que eu tinha Rascunhado só Ouve aí Eu tinha feito isso Era uma ideia Curtinha de Quarenta segundos Mais ou menos Só bateria e um baixo Só isso Joguei pro Suno E falei pro Suno Completar Pra ele se basear nisso E criar o instrumental Pra mim E aí o Suno Criou isso aqui ó Loucura né Ele conseguiu entender Totalmente A proposta do riff As notas As levadas e tal E criou uma série de coisas E aí Disso aqui ó Ele me deu uma série De referências Né De tipo Quais os caminhos Que eu poderia seguir Pra criar um instrumental Então Não é que eu Não seria capaz De criar isso aqui Mas No contexto Que eu tava Eu precisava Rápido desse instrumental Então Ele ajudou Eu acelerar o processo Tudo isso que eu falei aqui Foi pra vocês entenderem Que existem muitos níveis Que a gente pode Utilizar a inteligência artificial Porém O que é Muito importante Da gente Entender Isso realmente é uma coisa Que não se pode Negligenciar Assim Não se pode Ter pirraça Quanto a isso É que Não existe Um botão mágico Infelizmente Não existe Botão mágico Quem chegou nessa live aqui Ou quem tá aí Pela internet rodando Esperando Encontrar Uma inteligência artificial Que você vai apertar Um botãozinho E ela vai te entregar Uma música Toda perfeita Sem absolutamente Nada Pra mudar Exatamente do jeito Que você quer Com todos os detalhes Que você quer Cara Sinto lhe informar Que isso não existe Que deve demorar Um bom tempo ainda Pra isso surgir E te digo mais Desapegue dessa ideia De um botão mágico Que faça tudo Porque isso não interessa Ao mercado Isso não interessa Ao público Isso não interessa A ninguém A proposta Das inteligências artificiais Não é isso Não é corromper totalmente O aspecto artístico Da coisa O aspecto mercadológico Da coisa É tipo você pensar assim Diamante custa caro E banana custa barato Porque diamante é raro E banana é uma coisa Que tem em toda esquina Então a arte Ela precisa de um grau De raridade Ela precisa de um grau De escassez Pra que ela tenha valor E isso interessa A todo mundo Isso interessa ao mercado Isso interessa ao artista Isso interessa ao público Então quem usar Inteligência artificial De uma forma muito genérica Simplesmente pegar isso aqui Que sai no suno Por exemplo E tentar subir isso Pra um Spotify da vida Não vai ser bem aceito E as próprias plataformas Estão de certa forma Combatendo isso Elas não querem Que isso aconteça Então qual é o grande lance Das inteligências artificiais O segredo é humanizar Os melhores usuários de IaaS Sabem como deixar O resultado mais natural Então mais uma vez Vou repetir Vou bater muito nessa tecla aqui hoje Existem níveis Existem níveis Mas mesmo pra pessoas De nível mais básico É possível você fazer coisas Usar recursos extras Das habilidades extras Para tentar Eu aconselho fortemente Que você realmente se aprofunde Nas ferramentas Nas ferramentas Que podem ser utilizadas Para transformar Um resultado Que uma inteligência artificial Te entregue E que você comece Cada vez mais A utilizar As inteligências artificiais Ou como uma forma Como uma forma de acelerar Ainda não te agrada Ainda não te agrada 100% Porque tem um aspecto Meio fake ali Eu quero te convidar A conhecer essa solução Que eu vou apresentar Aqui agora pra você E é por isso que eu criei O InovaSom Tá? Como o nome sugere InovaSom É um curso Que eu estou lançando Em primeira mão Aqui pra vocês hoje Que ele tem a proposta De permitir você Inovar no seu processo De criação E inovar No processo de produção Ou seja Inovar No seu som Pra que você Se atualize Pra que você se torne Um músico Um produtor musical Mais Dentro Da modernidade Né? E com mais Capacidade De usar Essas ferramentas A seu favor Pra que você Diminua A sua dependência De outras pessoas Aquela dependência Que te Traz mal-estar Que atrasa A sua carreira Artística Né? Que te Desanima Que muitas vezes Já pode ter te paralisado Algumas vezes Tá? Coloquei até um sloganzinho Aqui ó Descubra como a inteligência Artificial Pode desbloquear O gênio musical Dentro de você